Nunca pensei que você me deixaria desse jeito, sem nome direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer, uma aventura de amor Mas meu coração me enganou, agora seu mundo é meu mundo Seu corpo em meu corpo é o sol, é um sentimento maior Te amo comigo, não me amei ninguém, te quero como nunca quiso de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quiso de alguém Você mudou a minha história